Oi, pessoal! Hoje eu vou mergulhar aqui no universo da folha de pagamento, da gestão de folha de pagamento e do RH. E um ponto muito relevante em relação a isso é que pagar pessoal é coisa séria. Eu sou Igor Meirelles, sócio da Benhoff. Quem nunca se viu perdido entre as leis trabalhistas e os encargos previdenciários? Com tanta atualização, tanta mudança na legislação, é muito comum que se tenha diversas dúvidas e como fazer isso parametrizado no sistema para ter tudo corretamente realizado. A gente costuma dizer que o E-Social, inclusive, ele veio para mudar a legislação, mas na verdade ele não mudou legislação nenhuma. Ele veio para fazer com que as empresas cumpram aquilo que já estava estabelecido na CLT desde sempre. E chega de dor de cabeça. Vamos discutir aqui um pouco sobre como melhor fazer isso. O primeiro passo é saber quais são os eventos aplicados na sua empresa e qual a regra de tributação para cada uma. Já foi feito isso? Existe aí entendimento, solução de consulta da receita, que existem determinadas verbas que são de caráter indenizatório e que não deveria haver incidência dos encargos. Se sua empresa, por acaso, estiver tributando esses eventos, provavelmente você está pagando mais tributo do que deveria. Além desse ponto, além disso, manter um controle rigoroso de toda a documentação de cada colaborador é super importante. E aí eu estou falando desde o contrato de admissão até um possível contrato de término de trabalho. E aqui vai a dica de ouro. Se você é uma média ou uma grande empresa, contar com uma consultoria que possa fazer uma revisão periódica da folha de pagamento, da parte dos encargos sociais, entendo que seja super relevante. Se você também tem esse entendimento, entre em contato com a gente, qualquer um dos nossos canais. A gente está aí à disposição para que juntos possamos desvendar e desburocratizar todos os aspectos trabalhistas e operacionais do RH. Com o apoio de especialistas e tecnologia avançada, você vai ter a tranquilidade de que estará em conformidade com a legislação. Conta com a gente e a gente se vê no próximo vídeo.